O que é esse cara? Esse é morador? Passa no hospital, o hospital já tá pertinho. Pera aí, para, 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 acho que um deles ali era da TCC. Esse aí é NPC, mano. É não, filho. Não é nada. NPC vai fazer isso. Para, 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 para. Para. Filha da puta, vamos lá. Vamos atrás, vamos atrás, vamos atrás. Caralho, dois me deram um tiro pra caralho aqui, filho. Ou vocês. O barça é muito... Caralho, quase morri, mano. Vamos para o hospital, velho. É, só para. Puta que pariu. Queria acertar o carro, meter o bala no nosso carro. Ah, eu vi isso. Olha o meu vidro de destruir. Pegou em mim. seguindo o teste no! Vem cá ouro do caralho deveus. Bc velho! Vem cá ouro do caralho, velho! Engraçado, caô não o que ganha só um vocês, né fi,larını! Falei, caralho! Os caras tão com a SMG, né? Mini SMG viu. Eita! Polícia! Polícia! Não, rola! Segue nós! Segue nós aqui, ajuda nós! Se tivesse tiroteio... Passaram direto, passaram direto. Aqui fora é outros 500, né? Então, quando for assim, segue junto, não separa não. Cadê vocês? É... Terra do PCC. Puta que pariu! Vai, vira, vira! Vai junto, os caras já estão lá no outro lado. Concessionária, do outro lado é a concessionária agora. Vira à direita aí, vamos lá. Vou em direção à garalha. Do outro lado é a concessionária. Porra, você teve que marcar, Tchuk. Você não decorou o mapa ainda não? Pô, acho que ficou olhando. Meu pai, só vira à direita e reta. Não, então, alguns trechos sim, cara, mas... Ih, ela era Uber. O cara era Uber. Onde? Ih, onde? Basa, 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 Basa. Basa, Fih. Vai falar que é carro preto e deu um tiro, vai falar que é nóis. Vai logo. Só Basa, Fih. Só Basa. Vocês deram um tiro em quem, hein? Não, você esqueceu que o Basa te matou aí? Na esquina da Concessi... Ah, eu caí do carro. Eu tava de cinto. Eu caí, eu caí. Eu tava de cinto, mano. Ih, tem exposto aí, não. Ih, tem exposto aí, não. Vaza logo, Fih. Vaza, vaza, vaza. Nossa Senhora. O que que houve, cara? Eles vão fazer o village. Olha o chat. O cara falou, tem duas seis por seis. Tentou sequentrar nóis preto. Os caras vão fazer boleto de ocorrência. Vira esquerda, esquerda. Vira direita, Basa, direita, direita, Basa. Eu sei, calma. Onde você tá indo, mano? Pô, eu vou pro fora, pô, pra não pegar aquela ladeira ali. Tu tá exposto aí, pô? Sim, sim. Pode ser. Então, bora trocar de skin e... Fazer ação ou não? Tá, peraí. Tá. Caralho, é dos caras. Eu mandei no anônimo ali, ó. Se ele fizer BO, ele vai passar mal. Onde você vai, Tchoke? Eu mandei no anônimo ali, ó. Tem que pegar a garrafa do inferno. É, vai, vai. Vou botar a preta lá. Olha só. Sabe onde quero... Onde pegar o caminhão, no antigo servidor? Sim, bora lá, bora lá. É, bora lá. Que a PRF pode ir, vem com a Rukan também. O que que vocês vão fazer agora? Só baf, hein. Ô, Toninho, você tá na mesma terra que nós? Você tá no mesmo plano aí? O que que você quer fazer? Eu não sei o que vocês querem fazer. Meu Deus do céu, velho. Eu tô falando... Ô, desde lá de baixo, já tá falando que você vai vir. Nossa senhora. Se arrumar pra soltar. Caralho. Tá no mesmo tempo. Ela vai soltar o quê? Tua mãe, caralho. Precisou soltar, caralho. Loja, fogo e fuga. Meu Deus do céu. O cara tá viajando, velho. Que arma que vocês vão levar? É, cê quer saber que eu assisti vai também? Vou de a cara. Eu vou de 12. Vai a cara, sim. Tomado, eu vou de 12. Calma. Que bora, porra. Vai sozinho, demônio. Cara, meu menu tá muito lento. Peraí, equipando. Peraí, tá lento demais o cá, mano. Eu só vou falar um esquema pra vocês. Acelera um pouquinho que a PM vai vir aqui. Vamos logo, vamos logo. Só vamos. O outro aqui tá parecendo um mágico de osso. Peraí, peraí, peraí. Bora só com esse carro aqui. Vamos entrar todo mundo aí. Calma, tô colocando meu taliban aqui. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Sai por aí mesmo, sai por aí mesmo aí pra frente aí. Vai lá atrás, ó. Pelo amor de Deus. Peraí, peraí. É só esse animal que sobe ali, velho. Sim, até. Peraí, peraí. Peraí, peraí. É, não tinha um outro. É no meio do nada na estrada. Caralho, vipr. Vipr, vipr. 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 Ei, nem lupou né? A? O carro é queismicai vem. Vipr. Eles não vêem a placa não, véio. Vão anotar a placa? Pode descer aí, tranquilo. Eles vão anotar a placa. Putê, eu não vai. Já notou a do barco. Ah, mas isso daqui se bem que é meu carro, hein. Não, deixa de ser f*******je. É, deixa anotar o caralho. Tinha anotado o seu. No cu dos outro e refresco. Eu já rodei já fi. O cara bota um rodão de... aqui só para você ter da roça não tem roda não tem nada ao meu é um rodão de off-road o meu é um off-road não tem problema, off-road 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 deixa eu ver se tem como subir nessa loja é muito chato tem aí, tá aí só precisa desse negócio aqui do caminhão aí desci do carro, hein ai meu tio não tem como não com ela se você sobe aqui, você vai ficar aqui em cima não tem viado aqui acho que dá, se você botar aqui dá aqui, aqui, aqui dá aqui onde? aqui atrás só que você vai ter que ir lá pelo outro lado para chegar aqui porque aqui tem dois negócios amarelos não vai deixar você passar com o carro pode clicar para soltar? não pode usar dólar eu vou mandar primeiro que tem a gafa prf acho que eles acabaram a ação agora será que vai dar tempo? não, então não dá para subir aqui para aí então é realmente talvez você falando desse jeito aqui tem que ter helicóptero alguém vai ficar fora? eu vou pode ficar dois fora dois vinhos galera, vou me esconder aqui rapidinho vou dar uma mijada nossa o tchank parece mulher nossa toda vez cara, já fizemos cinco ações e não fui mijar pera aí é que eu estou com garrafa de água aqui eu bebo constantemente só para lá é véi aqui tinha que ter helicóptero vamos fazer o seguinte tchank está de AK então eu e o tchank fiquem fora isso entrou aqui e o tchank mato sim sim, tá deixa eu fazer o esquema aqui pera aí eles vão furar esse pneu fio mas a gente tem que esconder para fugir com ele não precisa não ah, então é você fica aqui assim ó tá tem que é tem que é vou botar um carro branco aqui de proteção é quem que é esse aqui ah tá deixa um carro aí esconde o nosso esconde ele eu sei que isso vai furar nosso pneu vai não, você vai esconder o carro na moita aqui ó não, tô falando esse branquinho aqui ó é, pode furar né quer que eu fique aonde ou não sei? não sei que sabe eu vou ficar aí dentro ali ah, nada a besta né todo protegido só tem que dar aqui pra cara não, eu vou vai se foder porra, não tem lugar nenhum pra ficar não sei ele dentro mesmo tem aqui ó tem aqui ó ó você pode pegar os caras que tiver encostadinho aqui ó tá calma aí, fica aí fica aí, fica aí fica aí agachado deixa eu ver se daqui de fora dá pra te ver tá agachado vou ficar no morro aqui passa, passa foi? ah, eu consigo te atirar daqui ó agacha aí cara entendeu? se o cara encostar aqui ele consegue ver seu rosto consegue não tem não tem não não é você que vai tá aí voltei, voltei tia cara, nós dois vai ter que ficar de fora tá? quem? quem? eu e você que nós dois está de AK você fica aqui, Tonho eu vou ficar na montanha aqui ó Chuck ai deixa eu ver será que aqui dá bom aqui? escondidinho aqui ó é que os caras não vão chegar aqui perto que os caras vão meter bala né bom mas vocês estão me vendo aqui ó tô passou, passou a Kombi tô vendo, tô vendo passou a Milfi ela parou acho que ela vai voltar enfim Chuck vocês podem ficar aí? vocês não estão muito longe do local não? ou daqui Tonho eu tô na montanha aqui atrás dos meninos tá? eu tenho eu tô vendo vocês eu tenho controle pela direita olhando pra tipo assim de frente é de costas pra porta do do comércio eu tô à direita então tudo que vier da direita deixa que eu tomo conta olha da esquerda aqui eu tomo bala né tá, só peraí só deixa eu tirar o carro daqui vou esconder ele em outro lugar foda-se assim vai ficar dois aqui então cê é assalto vou ficar tentar vou tentar ficar mocado nessa casinha aqui cara não garanto não mas tem bastante árvore tô mocado na planta que porra de luz é essa? esse aqui tá me cegando mano vai então pronto a hora que vocês quiserem pode iniciar amanhã não fica no balcão porra tá então vou ficar no balcão mas é uma coisa muito ruim pra mim vai não se quiser ficar aqui dentro tranquilo sai daí sai essa porra desse chapéu gigante aqui cancela cancela tem quantos PM aí? a polícia tá a caminho tem 3 PM e 1 PRF beleza fecha a porta até agora vou sentar vou sentar Toelho se ele chegar na porta eu consigo matar vou me chegar e se ele passar e for pra todas prate 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 como é? eu não sei falar prateleira aí isso aí cê mata vamos fazer um teste aqui antes que boa é blindado em vida aí né não né não acabei de quebrar só com o tiro moleque tiro alto da porra vamos fazer um teste aqui também fala que eles podem vir com a PRF também então deixa de certo 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 de certo bom é você ictima iiii 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 oi eita porra aí já é outra evolução quando chegar já pode atirar? mas espera às vezes eles descem na sua frente e não te vê você pega é espera da mole eu sou, tô ligado. Mas pode sim. Apareceu. Eles vão passar atirando, você vai ver. É a polícia? Sim, eles sempre passam atirando. Ó, chegou. Vou entrar pela contramão aqui, hein. Antônio, olha a minha máscara. Vê se tá maneiro. O cara quer subir favela agora. E a moto aí, viram? Tô vendo, tô vendo, tô vendo a VTR. Tá aqui do meu lado, a moto também, tá juntinho. Aí eles vão atirar aqui, quer ver? Ó, eles vão entrar. Pararam. Tô entrando por onde? É, calma. Fizeram aquela voltinha que a gente fez pra entrar. Ó, tá voltando. Pudeu. Eu vou ter que atirar, eu acho. Passaram. Tô escutando, tô aqui mesmo. É, eles tão passando atrás que vocês aí. Tioque, foi pro seu lado. PTR aqui. Tô ouvindo. Passou atrás da loja. A PRFV junto. Matei, matei dois, ó. Matei dois, matei dois. Mas cê tá vivo? Os outros tão. Cê tá vivo? Tô, tô, tô. Também, também. Dois já foi. Três já foi. Três? Já matei dois. hei. A porra. É eu aqui filho. Cê porra que tá comigo, não tô vendo nada. Tô movimentando aqui pra tentar pegar ele de costa. Tô vendo a PPR. Ele tá na placa do posto aí, essa placa é gigante. O movimento é que eu tô afastando. Ele tá perto dessa placa aqui onde estão os preços? Essa é a placa branca. Isso, isso. Essa é grandona. Eu não sei cadê o outro. Falta dois. Ai, tomei. Tomei. Sim, tem mais dois se a PRF veio. Se não veio, você tem um. Talvez não ou não. Cara, não tô vendo ninguém aqui, cara. Pior, mas eu tô. Não, tenta não, Tami. Eles vão ter que entrar aqui, entendeu? 140 segundos. Tem visão da frente nossa aqui, Tio? Não, eu não tô vendo a frente de vocês, não. Eu tô olhando aqui as costas onde o Basti falou que tinha um cara. Ele falou que o cara tava em cima dele, esse cara não tá lá no corpo dele. Eu tô naquela loja anexa pra direita, tá ligado? Aquela lojinha. Tô vendo a viatura e a moto parada, mano. Não tô vendo ninguém. Deve estar aqui na direita, na esquerda. Tchuk, olha a avenida aí. Ah, eu tô olhando aqui a avenida aqui do meu lado aqui, tranquilo. Tá olhando aí, olha a direita aí. Tô ouvindo barulho. Tô metendo bala no carro. Tô metendo bala nele, metendo nele. Tá perto da loja aí. Sim. Ele tá aqui na direita, na direita. Sai daí, Tom, você é doido. O que é ele aqui? Então mata. Vou sair. Cuidado. O tio de doce não pega longe não, hein. Matei, matei, matei. Boa. Um eu matei. Tô vendo, tô vendo, tô vendo mais um. Tô vendo não. Onde que tá, onde que tá? Ele tá aqui na direita, na esquerda da loja. Esquerda. Esquerda? Ali onde que tava o outro que eu matei? Matei, matei, matei. Boa, boa. Foi quatro, foi quatro. Já, só tinha quatro. Pergunta, não. Pergunta se acabou. Acabou. Acabou, acabou, acabou. Escuta. Lute os policiais na avenida e vem me lutear depois. Lute o baixo primeiro, quem morreu. Não, não. Os policiais primeiro, não esquece. Eu morri depois. Chuck, pega esses dois aí, Chuck. Eu vou lá no outro. Ah, 39 mil. Não, fi, a gente quer arma. Pega azar. Vou pegar azar. Chuck, os policiais estão um do lado do outro morto na estrada. Perda a VTR. Mano, é muito ruim atirar de 12, velho. De longe. Caralho. Eu não sei onde que você tá, ô Bassi. Não, é... Tá, eu vejo os dois, eu vejo os dois. Quem que tá correndo na rua? Não, volta. Volta, Tonho, volta. Volta. Aí, vem sim, de jeito, de jeito. Tô vendo, tô vendo. Aí, eu dou um tiro de dois na cara deles e falo, executado. Foto físico esse aqui. Não, eu morrei mesmo. Isso aí, Tonho. Sim, mas. De jeito que você me pegue aqui. Combate pistol, carabine blood é o quê? Carabina é parafal, filho. Então, eu peguei parafal. Eu peguei SMG. Eu vou tirar os caras da BR aí que acabou, filho. E esses que o Chuck matou. Pô, galera. Quem você tira? Você recutou ele? Foi eu. Eu tô te recutando. Caralho, o cara passou, filho. Eu gravei, Tonho. Pô, eu me massa, me passa. Eu gravei, eu grudei o dedo assim e arrastei na VTR, meu irmão. Só vi os dois caindo. Pluf, do meu lado. Motorista caiu e o de trás do motorista caiu. Aí, eu tô com uma... Uma parafal, uma pistola. E o que é? Nigstick? Não, Nigstick body. É Nightstick body. E Stung? Stung é... Arma de choque. Taser, Taser. Ah, tá. Ih, eu não vou conseguir pegar a coisa dele. Por quê? Por quê? Eu tô lotado. Lógico que consegue. Ah, eu tô lotado. Viaja não, filho. Eu vou conseguir? Vai ficar muito cheio, Sheila. É, ué. Mas é assim mesmo. Pode lutear. Você vai ficar no pau. Pode lutear. Ah, sim. Pega esse aí, pega esse aí. Você nem não sei se está. Pode falar, véi. Executado. Já pode tu por aí, mano. Eu ouvi disso aqui também. Dei logo tirou um de dois. Eu não vou contar que a voz de Nick serboso. Para não ter certeza que esse cara não sai que é eu. Executado essa porra. Executado aí, meu irmão. O Chucky não dá nem para disfarçar a porra da voz dele. A voz de louco todo, caralho. Faz a voz fina aí, Chucky. Vamos ver. Qual foi? Faz a voz fina aí, para ver se consegue mudar. E aí, cara? Tranquilo? Meu Deus do céu. Ele está falando do jogo aqui. Ah, e... E tranquilo? E aí, tranquilo? Ombora, ombora da favela, caralho. A favela está aqui do lado. Volta. Ninguém vai me pegar. Deixa essa porra para lá. Ah, é. Então, beleza, então. Vou ficar aqui do lado do PM que tem e morri. Quase morri. Estamos aqui, ô doidão. Cadê você, idiota? Eu estou aqui na loja. Aí, é. Bora, bora. Chega aí, vamos fazer uma oração polícia aqui. Pô, a oração, caralho. Vamos fazer, filho. Tem ninguém na favela, aquele que eu não vou fazer. É, chega aí. Vambora, filho. Vambora, filho. Vambora logo, filho. Porra, vai ficar aí. Porra, só queria que Deus tivesse piedade da mão dele. Brota alguém aqui. Deus, o cara, esqueçamento de Deus no meio do PMT. Acabou de matar o cara, quer falar. Vira para a direita, eu não subi a favela, pô. Fica mais rápido. Oi? Deve subir a montanha aqui, ó. Porra, que a gente veio, né? Sim. Tem a estradinha ali, ó. Dá para você subir. Ih, hein, merda. Então eu apaguei o vídeo. Ah, mentira. Só um peço, não. Sério, sem querer, velho. Puta que pariu. Você só deletou o fato do lixo, não? Não, eu deletei direto. Um carro. Destrói, amigo. Não foi mal, velho. Ainda dei control-Z aqui, ó. Nossa, cara ficou massa. Não tem barra. Mas bugou, não tinha funcionado esse vídeo. Não tinha funcionado. Rapaziada, deu certo aqui. A gente está botando para a favela. Vamos guardar lá os armamentos, né? Então, se você gostar, deixa o like, compartilha. Valeu, falou. Fui. Tchau. 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 Tchau.